A festa Pop Javali ao vivo com o melhor do rock'n'roll no seu Pub Music Bar em Americana, hoje às 10 horas da noite. O festival Pop Rock com as bandas Foxtrot e Via Pública na Água Doce Cachaçaria Piracicaba, hoje também às 10 horas da noite. E a festa Sexta Universitária com Ander Borges, Rogério Vinícius, Tiago Ferraz e Luíque e Rafael na Diamond Americana, hoje às 11 horas da noite. A festa Pink Saturday apresenta La Norte Que Não Me Recuerdo na Pink Elephant Campinas, sábado, a partir das 10 horas da noite. E a festa Especial Crioulo mais Emicida por Maria Madame no projeto Music Bar em Americana, neste sábado, também às 10 horas da noite. O projeto Música na Capela apresenta Pá Moreno e Hot Club de Piracicaba, na Capela Monte Alegre, neste domingo, às 10 horas da manhã. A festa 17º Piranime Fest com games, cosplayers e convidados especiais, no Colégio Dom Bosco Cidade Alta, em Piracicaba, neste domingo, às 11 horas da manhã. E a festa de Mega Show do Trabalhador, com 20 shows no Clube do Sindicato da Alimentação, em Piracicaba, neste domingo, a partir do meio-dia. Música Música